Bom dia essa churrada, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom rapaziada, acabei de fazer a coleta de sangue aqui né? Para ver os marcadores bioquímicos como está. É muito importante você estar sempre fazendo exames aí, ter acompanhamento médico. Queria agradecer ao doutor Valdir aí que acompanha o meu trabalho. Eu preferi que o laboratório viesse aqui em casa tirar meu sangue, já são 6h20 da manhã agora. Por quê? Evitar de aglomeração em lugares propensos à disseminação de doenças né? Como eu estou para viajar, estou em preparação, não posso arriscar estar no meio de um monte de gente aí e acabar contraindo alguma coisa. Então prefiro que venha em casa, retire, já que o plano oferece essa comodidade. Então vem em casa, tire o sangue, faça todos os exames e já manda para o meu médico. Porque tem que ter esse acompanhamento, é fundamental você ser atleta ou não. Sempre procure um médico e faça seus exames. E agora vamos para o meu cardio. E agora vamos para o meu cardio. E agora vamos para o meu cardio. Bom rapaziada, eu tô com a dieta bem restrita agora, de carboidado. Então depois do cardio eu só faço um shake de whey. A realidade seria um whey com um pouquinho de fruta, em lugar da fruta eu coloco água de coco. Só o whey e água de coco só comendo a refeição. E vamos embora. O cansaço começa a bater, mas tem que fazer o que tem que ser feito. Vamos para cima. Agora eu terminei o cardio. Fiz o shake. Vou passar no Richard agora, que é meu fisioterapeuta e osteopata. Para dar aquela geral na carcaça. Finalização é complicado, mano. Tem que ir lá. Eu tô indo agora de 3 a 4 vezes na semana. Porque precisa liberar musculatura. Tendões, alinhar coluna, alinhar quadril. Porque você vai uma reta, uma reta no treino. E se você não tiver, cara, um fisioterapeuta e osteopata pode te ajudar. O que acontece? Além do perigo de você ter lesões, você começa a perder performance no treino. Porque seu músculo começa a ficar encurtado. Coluna toda desenalinhada. Você começa a não treinar melhor. Então eu vou lá. Ele libera tudo que tem que liberar. Músculo, alinhar coluna. Aí eu tô pronto pro treino de novo. Aí vai, treina, treina, arrebenta. Volta lá e conserta de novo. Então vamos lá agora mostrar pra vocês lá o Richard. O que é que é isso? meu irmão, bom dia seja bem bom, irmão, mais uma vez e aí, como estamos? que bravo, irmão que bravo, que bravo muito puxado pouca comida vivo sempre, né? perna perna que sente uma forma cansada falando sobre o seu caso vamos falar um pouquinho sobre o atendimento de hoje então como a gente vem fazendo trabalho de recovery, né? trabalho pra manutenção, que é o que você vem fazendo agora você vem com menos carboidratos então o cansaço ele vai fazer mais alto como você tá vindo duas vezes por semana a gente faz o tratamento pra coluna aquela lesão do quadríceps praticamente sanada então a gente já solucionou então a gente vai fazendo esse trabalho de manutenção onde eu vou recuperando e você vai tendo mais energia menos predisposição à lesão podendo aumentar as cargas no seu treino podendo literalmente dar o seu melhor pra chegar ao máximo condicionado lá com a densidade, sem os riscos das lesões bora? pode dar um atendimento? vai dar uma soltado sempre nas articulações dos ombros a gente já passou mobilidade já tá fazendo todo esse trabalho de estabilidade da escápula, mobilidade do ombro e liberação miofacial sempre lembrando que você faz comigo e acompanhando liberação miofacial não é tortura, tá? é um atendimento, é um procedimento terapeuta onde visa melhorar a qualidade de movimentação muscular graças a Deus, que sofrer mais do que eu tô sofrendo que a gente não então, exatamente, aqui é um atendimento não uma tortura, sempre preconizo isso pode deitar de barriga pra baixo a maca aguenta ele, é sempre uma pergunta que eu recebo se a maca aguenta o giga, ela é de ferro a gente já fez uma avaliação com ele desde o primeiro atendimento, certos dias então a gente preconiza eu vou tendo esse feedback do atendimento dele, dos treinos dele então ele vai falando, ó, tá pegando mais superior tá pegando mais inferior até porque a gente faz um trabalho em conjunto juntamento com o coach dele com o treinador dele pra que a gente vise tirar o máximo do condicionamento e do treinamento dele então aqui a gente vai dando aquela soltada como eu falei não precisa ser torturante a gente vai mexendo bastante aqui em região de manguito super espinhal que ele sente lá na cabeça do ombro, né? bem então aqui eu vou ficar aqui eu vou ficar aqui aqui eu vou ficar Vai relaxando, né? A pressão todinha das dores, né? Essa é uma bota de recuperação terapêutica. Ela vai fazendo todo um trabalho de drenagem. Ela vai fazendo um processo de, literalmente, o enchimento do lugar através do ar que não é macho. E ela vem do tornozelo até a coxa. Pra quem tá fadigado igual ele, fazendo excessos de cardio, tá com a perna cansada dos treinos. Ela faz todo um trabalho de recuperação terapêutica. É muito comum ver nos Estados Unidos atletas terem a sua em casa. Aqui no Brasil ainda não, mas lá é muito comum. Manhã? Manhã não, quinta, dez e meia. E você sexta, sete e meia da manhã, né? Isso. Essa é a função da fisioterapia e da quiropraxia esportiva. É trazer essa sensação de alívio, de sensação de leveza. Pra que ele possa, agora, no treino, literalmente, poder dar todo o sangue que ele tem. Fazer o trabalho bem feito. E sexta-feira já tem mais outro atendimento. Quebra no treino. Quebra no treino. Volta aqui e arruma. Mas essa é a hora importante de ter um acompanhamento profissional. Assim como nutricionista, coach. Você saber que você pode dar o seu máximo que no próximo atendimento a gente vai recuperar. Sempre de uma maneira inteligente. Valeu, irmão. Até a próxima. Obrigado, você. Na feira, tamo aí de novo. Tamo junto. Bom, rapaziada. Agora eu vim fazer uma depilação a laser aqui. Porque, cara, chega próximo do campeonato tem que se depilar todo pra pintar. Você tá debilitado, cansado, mano. Nossa, é ruim pra caramba. Cansa, sabe? Então eu já aproveito e faço a depilação a laser, chega lá. Já tô sem pelo. Só pintar. Facilita bastante esse processo aí. Tudo bem? Tudo. O que ia acontecer? 25 agora a gente já viaja, todos os meses. Ai, que da hora. Agora vai ficar melhor ainda do que você ficar com a pele ácida. Você já vai raspar. Um dia vai ficar tranquilo. É, então eu achei que tem que raspar um dia antes. Tá cansado, tá debilitado. Isso aqui fica raspando as foda. Fica complicado, né? E aí? Tranquilo. Tá bom. Olha, a primeira vez que você não reclama, hein? Até aí tá tudo bem. Deão ver outras análises. Ontem você falou que você quer fechar mais tarde da hora. Relaxa. Bom, rapaziada, correria total. Só que eu não parei um minuto desde as seis da manhã. Agora são meio-dia. Vou fazer minha segunda refeição. Tô morrendo de fome. Comer e treinar. Fazer o primeiro treino do dia. Então vamos lá. Nossa, fome. E fome. E faze o nome. E faze o nome de fome. E mais você não vai ficar. Ó. Bom, rapaziada, chegamos aqui na Arascoitão agora, vou fazer o meu primeiro treino do dia de musculação, vou treinar deltoides, já trouxe o meu intratreino aqui, que vocês já conhecem. Fazer deltoides, saio, vou pra casa, tá no banho, consultório, a noite a gente volta pra cá de novo fazer o segundo treino de braço e treinar pose. Então, pau na máquina que o tempo é curto. E, 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 e. Bom, rapaziada, agora estamos indo para o consultório Onde vou fazer alguns atendimentos Exercer minha profissão de nutricionista Que eu não deixei de atender Por causa da preparação Todo dia, tem alguns pacientes Eu dei uma reduzida boa Porque na pegada que eu estava antes Era impossível me preparar dessa forma Mas continuo atendendo ainda Então, essa é a hora de trabalhar um pouquinho Vamos lá, consultório, vamos atender Depois que eu atender, volto para casa Faço minha terceira refeição E vou treinar de novo E aí, depois só vou comer de novo de noitão Antes de dormir Porque eu só tenho quatro refeições no dia Então eu espaço elas bem Bem espaçadas no dia Para mim poder controlar a fome Mas vamos lá Trabalhar um pouquinho, atender os pacientes E vamos para cima, não para Aqui é mil graus A gente tem que fazer de tudo nessa vida Fazer bem feito E de bom ânimo Tenha bom ânimo Pois eu venci o mundo Então essa é a frase Tudo que você for fazer Faça de bom ânimo Faça de má vontade Faça de coração E vamos lá, vamos seguir em frente Batalhando Fazendo tudo que tem que fazer E eu tenho certeza que Deus vai dar a vitória Para cima E eu tenho certeza que Bom rapaziada Vou fazer alguns atendimentos agora Para os pacientes Esse é meu ofício também Nutricionista Para quem não sabe Sou formado E não deixei de trabalhar Em nenhum momento Porque eu sou patrocinado Muito pelo contrário Poderia muito bem hoje Viver de patrocínio Mas Eu prezo pela minha profissão Prezo pelo meu futuro Eu acho Quanto que mais Você puder agregar Melhor Agora vou esperar Meus pacientes Aí chegar Atendê-los E depois Vou voltar para casa Comer E voltar para a academia Fazer mais um treino De musculação Treinar pose E fazer cardio Ainda hoje Queria mandar um forte abraço Para a galera que me acompanha No meu canal Fabio Giga Pro Estamos muito próximos De bater um milhão Daqui a pouco Vamos ter uma placa dourada Aqui no consultório Também Com a força de vocês Se você não é inscrito Se inscreve lá Fabio Giga Pro No canal no Youtube Também tem bastante Bastante conteúdo Para vocês aí E logo logo A dourada chega É diferente Vai dar um destaque A dourada Vamos buscar Vamos buscar Um milhão Tá quase Tá quase Bom rapaziada Vou pedir licenças Para vocês Que meus pacientes Estão chegando Vou trabalhar um pouquinho Te encontro em casa De novo Para eu fazer Minha próxima invenção E irmos para a academia Treinar de novo Beleza? Tamo junto Até a próxima Tchau Tchau Bom rapaziada Estou fazendo aqui Minha terceira refeição Tem 250 gramas de tilápia E 100 gramas de arroz E é a penúltima refeição Que vou treinar Vou para a academia Vou treinar Fazer cardio Fazer pose Daí volto Faço a última refeição só E cama E amanhã Começa tudo de novo Bom rapaziada 10 horas da noite Vamos fazer o segundo treino do dia Estou bem cansado já Mas tem que ser feito Treinar braço Treino rápido Depois ainda Vou ter que fazer cardio E passar algumas poses ainda Então Bora E vai Tchau 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 O que é isso? 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 Nós estamos fazendo carne de novo. Não tem mais quanto tempo de carne. Vou fazer mais uma hora de carne. Não é para qualquer outro não. Eu acho que é fácil. Não para qualquer outro. Se for sentir na pele. Você ficou aí o dia inteiro e viu que o barco é louco. Mas você tem que treinar e ficar passando fome. Isso aí, a última refeição do dia. Zero carb, só tilápia. Hummm. Com fome o tempo fica gostoso. Vambora. Fazer o que tem que ser feito. Dá uma tilapinha aí. O meu tênis. Ó, tem esse aí. Esse aqui é um Artex. Bom, rapaziada. Finalizando aqui o segundo cargo do dia. Chega. Por hoje é só. Amanhã tem mais. Nada se constrói parado. Se você quer mudar sua vida, comece mudando as suas atitudes. Então vamos para cima. Mostra o horário para a galera aí. Já é meia-noite e onze de quarta-feira. Já é lá o chuveiro. A gente começou a gravar às seis horas da manhã. No dia oito. Você tem mais de uma horinha ainda. Vamos que vamos. Vamos que vamos. É isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado aí a minha rotina. É isso aí. Quem assistiu o vídeo inteiro é guerreiro. Se você não assistiu nem assistiu o vídeo, imagina se você vai fazer. É isso aí, rapaziada. Fui. Tchau, tchau, tchau.